Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima, roda a vinheta! Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima! Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família Derline, Lima Derline Oficial Então, galerinha, vamos lá, deixando bastante like, se inscreve no canal Família Lima BR, muita alegria e diversão para toda a sua família Venha se divertir com a gente! Vamos lá, Jéssica, se preparando Calma, calma Calma, calma Já! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze! Ela conseguiu treze pulos, gente! De frente, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete, gente! Só para aquecer, gente! Então vamos lá, vamos para a contagem regressiva, vamos contar aqui Será que ela vai conseguir? Jéssica vai contando Vai ser um minuto, não pode parar Se tu errar, se tu errar, tu continua Mas quanto a gente seja um minuto, tá certo? Vai contando Porque eu não, 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 só muito cansado Vai, vai contando Peraí, calma, 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 calma Vamos lá, se preparando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e sete 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 Parou! 65 em um minuto, gente! Muito bem! É isso aí, garota! Descansozinho! Descansozinho! Tomando banho de piscina! E é isso mesmo, galerinha! Venha se divertir com a gente! Família Lima BR! Muita alegria e diversão para a sua família! E é isso mesmo! Vamos lá! Já está descansando! Descansando! Pulou muito corda, gente! E é um exercício maravilhoso! De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda! De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda! Faz bem a saúde! Movimento o corpo! De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda! É pular corda! Vai, vai, vai! É legal! Eu brincava muito, Jéssica, com essa música! Aí eu errava as duas, me enganchava a corda! Aí ficava pulando, né? O homem bateu em minha porta! E eu abri! Senhoras e senhores! Aí põe a mão no chão! Mulher é muito engraçada! A gente brincava muito assim de pular corda! Ai, eu sabia que a história foi! Senhoras e senhores, pulo de pé só! Senhoras e senhores, deu uma rodadinha! E vai pro olho da rua! Aê! Ah, tem que botar a mão no chão! Aí depois tem que botar a mão no chão! Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar fazer! Mas eu não consigo fazer três pessoas! Um lado, os outros não fazem! Não! É assim! Não! Pode fazer sozinha! Vamos lá! Como é que eu vou pular a mão no chão? Três mãos! Colocando! Bora lá! Três mãos! Tem! Vamos lá! Vamos lá! Eu não tenho três! Como eu vou botar a mão no chão? Ah, sim! Tu para e depois continua! Mas tem que ser rápido! Tá bom! Vamos lá! Vamos tentar! O desafio! Vamos tentar! É isso mesmo! Pulando corda na piscina, gente! Vamos fazer esse desafio! Aí quando chegar na música, tu vai só pulando! Quando chegar nos desafios, tu vai fazendo! Vai! Preparada? Vamos lá! Uma, duas, meia aí! Espera! Calma, Jéssica! Eu esqueci a música! Eu não tenho brincadeira que eu gosto do melhor é pular a corda! A melhor é pular a corda! Vai! Uma, duas, meia e já! Calma! Calma! Vamos lá! Vai! Vai! Já! De todas as brincadeiras que eu gosto do melhor é pular a corda! Pular a corda! De todas as brincadeiras que eu gosto do melhor é pular a corda! É pular a corda! Faz bem a saúde! Movimento corpo! De todos os esportes que eu gosto do melhor é pular a corda! É pular a corda! É pular a corda! É pular a corda! O homem bateu em minha porta! E eu abri! Senhoras e senhores, põe a mão no chão! Senhoras e senhores, pula de um pé só! Vai! Vai! Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua! Pula, 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 pula sem parar! É isso aí, Jéssica! Pula, 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 pula sem parar! Vai, de novo, ela gostou, viu, gente? Vamos lá! De todas as brincadeiras que eu gosto do melhor é pular a corda! É pular a corda! De todas as brincadeiras que eu gosto do melhor é pular a corda! É pular a corda! Faz bem a saúde! Movimento corpo! De todos os esportes que eu gosto do melhor é pular a corda! É pular a corda! É pular a corda! É pular a corda! O homem bateu em minha porta! O homem bateu na minha porta! E eu abri! E eu abri! Senhoras e senhores, cunha mão no chão! Senhoras e senhores, pula de um pé só! Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua! Uhul! É isso aí, Jéssica! Muita diversão e alegria com a Família Lima BR! Então, galerinha, esse foi o vídeo! Eu espero que tenham gostado! Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações! E até o próximo vídeo! Tchau, moleque! Tchau, galerinha! Beijos!